Você me foi embora Sem sono eu fico virando pro lado Olhando o cantinho que você deitava Uma camisola curta e transparente Seu corpo tão quente pra me aquecer Ah, quero tudo de novo Sentir o seu corpo nele me saciar Ai, faz de novo comigo Só com você consigo Esta sede mata Ai, quero tudo de novo Sentir o seu corpo nele me saciar Ai, faz de novo comigo Só com você consigo Esta sede mata Bonito que te deixe, violeta